Mais uma noite gelada em Pouso Alegre. Enquanto os termômetros marcam 10 graus, essa equipe de voluntários da Pastoral de Rua vem distribuir alimentos e cobertores para as pessoas em situação de rua. O jantar desta segunda-feira teve macarrão, polenta, arroz, feijão e frango ensopado. A primeira parada da Havan foi na rodoviária. E é uma delícia, eu comento vocês e experimentaram. Algumas dessas pessoas estão apenas de passagem por Pouso Alegre. Outras estão por aqui há mais tempo e além de receber o apoio dos voluntários, também fazem o uso do albergue municipal para dormirem. Esse aqui é o senhor Jobercio Alves da Silva, o Chicão da Laranja. Isso, eu vou para o albergue de noite e volto de manhã para ficar pegando um dinheirinho dos carros, sabe? Porque é isso aí que está fazendo eu sobreviver. Porque aí eu almoço no restaurante. Eu tenho três anos aqui, ó. E as três aqui, ó. O senhor está há quanto tempo então aqui em Pouso Alegre? Eu já faz oito meses que eu estou no albergue. Eu nasci aqui, mas meus parentes não gostam de mim, sabe? Meus parentes não ajudam eu. Então quem está ajudando eu é só meus amigos e o consultório de rua, o Center Pop, tudo que me ajuda aí. E essa turma aí que dá comida para nós. A gente conversa aqui com o senhor José Roberto Riceto, voluntário na Pastoral de Rua. Esse trabalho então em dias frios, como essas noites dessa semana, o trabalho fica mais intensivo então, senhor José Roberto? Fica, com certeza, né? Toda segunda-feira, tá? O mesmo horário nós fazemos essa distribuição de mais ou menos na faixa de cem marmitas para os moradores de rua. E o senhor fala o grupo do senhor de voluntários, mas nos outros dias da semana tem os outros grupos? Tem, tem, exatamente. O nosso grupo formado por essa equipe aqui é toda segunda-feira. Mas todos os dias da semana tem uma outra equipe que vem também fazer o mesmo serviço. Da rodoviária, a van com a comida e cobertores seguiu para mais um ponto da cidade. Desta vez, a ponte do bairro São Geraldo. Ela é só a sobrinha, né, velho? Não é claro, não tinha uma de bem não, que apaixona. Ah, eu também. Tá bom, hein, Raul? De mais a conta e todo respeitamento e Deus abençoe. Moço aqui é um amigo nosso, né? Você é um concho? É. É o mais lindo do mundo. É, uns amigos nossos, lá do Centerbox, que eles arrumaram cobertor para o pastoral, um bom tanto de cobertor. Então nós estamos fazendo a distribuição, tá? E o carinho deles é preparar um cobertor desse na forma de poncho, ó. Certo? Olha a coisa mais linda. Um cobertor bom, quente, né? E nós vamos fazer a doação deles, porque nós somos meu amigo aqui, ó. Né? Deus abençoe, viu? Bem, Jesus. Também. Muito bom. Fala, qual que é o seu nome? Jeremias Paulo de Melo. Sim, o pessoal, nós só temos que agradecer o pessoal e ir de honros na nossa vida, sigo aí nos alimentos, as coisas de doação, para nós que necessitamos muito. Só temos que agradecer, Deus abençoe muito a isso. Esse é um poncho então, você ganhou um poncho hoje, para não passar frio nessa noite gelada. Para não passar frio. Eu moro aqui em Pouso Alegre, 12 anos, vim do Rio de Janeiro, sou ex-andarilho, 30 anos de andarilho. Hoje, na graça do Senhor Jesus, do Andrana e o seu Elton, me deu uma reciclagem para mim trabalhar, que é o meu carrinho de reciclagem. Fora eles, tem uns padrinhos aí que ajudam a nós. Moro aqui no quarto barraco, depois daqui no quarto barraco, aqui na beira do rio, com a minha esposa. E sou feliz mais do que qualquer pessoa que existe na fara da terra abaixo de Deus. E tem meu cachorrinho ainda, ó, ó, esse é fiel. Fica com Deus, que Deus abençoe nós. Agradeço tudo o que vocês fazem por nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. No fim, a alegria dos voluntários é voltar com as panelas vazias. Amanhã, outra equipe percorre a cidade. É, panela vazia e barriga cheia, né? Inéia, você é uma das pessoas que faz parte desse grupo da segunda-feira. A felicidade sua de poder ajudar essas pessoas. Então, a gente fica muito contente de saber que a gente está compartilhando com alguma coisa, né? Que a gente faz parte desse mundo também, né? A gente não pode querer só para nós. Então, a gente tem que dividir um pouco o que a gente tem. Alguém sabe fazer alguma coisa, a gente traz o que a gente sabe fazer, que é a comida. E o grupo aqui, quantas pessoas mesmo hoje? Hoje nós somos, hoje nós somos oito aqui, mas está faltando, somos em dez. Esse, então, é o grupo da Pastoral de Rua, que agiu nesta segunda-feira em Pouso Alegre, levando alimento, polenta, quentinha, cobertores para moradores de rua. OUPA 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 OUA